Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi e vamos dar uma olhadinha neste informativo da Smiles Vale a pena comprar milhas Smiles com 60% de desconto Gabriel Dias Frequentemente a Smiles oferece a venda de milhas aéreas para os seus clientes Você já deve ter recebido um e-mail dizendo que ganhou um código promocional para compartilhar milhas Vou explicar como isso funciona Para começar você precisa entender que a Smiles vende milhas ao custo de 70 reais para cada um milheiro Chamado milheiro Esse valor claro é alto O milheiro da Smiles vale em torno de 15 reais no mercado paralelo De compras e vendas de milhas Sendo assim já posso afirmar não vale a pena comprar com o valor cheio que é aquele valor de 70 Eu nem sabia que tinha mercado paralelo Interessante Aqui você aprende várias coisas Entretanto Se você precisa de poucas milhas Para completar uma emissão Que é uma emissão de uma passagem aérea Não quer esperar uma promoção Vale comprar nesse valor necessário A quantidade necessária para enterar as suas milhas Mesmo sendo caro Provavelmente fará sentido Dependendo do valor da passagem aérea em dinheiro que você vai comprar no caso O código promocional O código vai te dar 60% de descontos nas compras No valor do milheiro ficará em 28 reais Você pode comprar Por exemplo 20 mil milhas Você pagará 560 em 10 vezes sem juros de 56 Milheiros 28 reais Bom ou ruim Para vender em péssimo valor você vai ter prejuízo Então não recomendo comprar pensando em revender esses pontos Se você quer fazer estratégia de compra e venda de milhas A minha recomendação é a Livelo e a Esfera Onde nas promoções você consegue gerar milheiros a um custo bom Através das promoções frequentes do Papagou Você também consegue o milheiro a um custo muito interessante Muito inferior aos 28 reais Nessa aplicativa que pagou Aqui é para usar também É péssimo Você vai perder muito dinheiro Pode parecer bom por 60% Mas as malhas faz até 80% Ou seja Não se contente com pouco O ideal é sempre gerar milhas grátis Mas às vezes faz sentido pagar pelas milhas É isso aí gente Eu tenho um parceria com o PacSeguro Quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal E executar sua compra e ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente Câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G Ela está 12 de R$ 24,90 Eu deixo o link do mercado Eu pago o Ponto Smart com câmera na frente Câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que segue o canal Obrigado a todo mundo que se inscreve Vamos em frente Coisas vão acontecendo Veja os comerciais para ajudar o canal Um grande abraço Tchau, tchau E se inscreve no canal e veja os comerciais